Você vai precisar de uma agendinha ou um caderno, também pode ser. Aqui eu tinha essa agenda pequenininha que eu tô até usando, inclusive tá cheio de marcação, por isso que eu vou utilizar ela. Aqui eu peguei um prendedor pra prender as folhas e me facilitar na hora de colar a capa. E vou pegar outro pra me ajudar a colar sem queimar os dedos. Tesoura e cola quente. E claro, retalho. Aqui pode ser a estampa que você preferir. Esse aqui eu consegui com uma costureira, um retalho que sobrou dos tecidos, eu não precisei gastar. Se você conhecer alguém também que trabalha com costura, fica bem mais fácil de você conseguir retalho sem gastar nada. Mas normalmente é baratinho também esses pedacinhos de tecido. Então o que a gente vai fazer? A gente vai medir o tanto que a gente vai usar de capa. Você deve tá pensando, ah, então eu vou abrir o caderno pra medir. Não, porque quando você fecha tem essa curvinha aqui que a gente não pode esquecer. Eu prendi aqui, como eu falei, pra facilitar o meu trabalho. Então você vai medir. Eu vou deixar um tanto, um tantinho aqui na lateral pra gente poder colar essa capa. Ah, aqui, por coincidência, o tecido já tá bem do tamanho que eu preciso. Então eu só preciso cortar no comprimento. O que eu vou fazer? Agora eu vou segurar isso aqui, que é o tantinho da aba que eu quero pra colar. E vou dobrar a minha agenda. Porque é essa medida que a gente vai precisar, ó, pra fazer a curvinha e não atrapalhar na hora de fazer a curva. Se você tiver medo de cortar errado, corta um pouquinho a mais e pronto. O que eu vou fazer? Eu vou começar colando essa capa. Aqui, com a minha cola quente. Vou fechar. É importante que o tecido não dê pra ver o fundo, tá vendo? Apesar de o fundo ser escuro e o tecido clarinho, eu não consigo ver a estampa do fundo. Então, se você quiser pôr um fundo bem clarinho, pegue uma capa que seja clara também. Ó, aqui eu dobrei pra poder medir certinho a minha lateral. Pra não perder essa marcação, eu vou usar um grampinho. Ó, assim a gente não se perde. E vou cortar esse excesso. Não faz mal se cortar tortinho aqui, tá? Até vai ajudar pra gente dobrar essa aba depois. Como você pode ver, eu acabei deixando pouco pra esse lado. Não faça que nem eu. Deixe igual pros dois lados, porque vai ser mais difícil pra eu colar esse pouquinho agora. Mas vamos lá. Agora a gente vai colar assim. Ó, vou pegar essa pontinha, vou colar ela pra não me atrapalhar. Vou colar todas as pontinhas, ó. Estico o tecido e colo a pontinha. Você pode tirar o excesso também. Ó, você sempre vai ter que deixar o excesso de tecido no meio, tá? Pra que a gente possa fazer essa voltinha. Tá vendo? Aqui tem que tomar cuidado, porque se você puxar um pouquinho a mais, o seu caderno não vai fechar. Como você pode ver aqui, eu puxei muito o tecido e ele já não tá colando. Agora você vai manter esticadinho e vai colar essas abas aqui. Não esquece de esticar, porque tem que sobrar tecido pro espiral do caderno. Se for um caderno sem espiral, aí você fica mais fácil de colar, né? Como esse daqui. Você cola inteiro sem se preocupar com a espiral. Ó, daí agora pra colar o outro lado. Você empurra esse tecidinho pra dentro do espiral. Ó, pra poder encaixar, você pode dar uma picotadinha aqui pra ficar melhor. Você pode cortar o excesso. Ó, aí você tem que ajeitar. Dá uma picotadinha aqui. É sempre bom dar uma picotadinha no cantinho aqui dela pra poder fazer cabelo, pra poder fazer fechar, né? Porque senão ela não fecha. Ó, o que você pode fazer pra esse tecido não ficar saindo? Você dá um pinguinho de cola aqui por dentro. Ó, dá um pinguinho de cola. Cuida pra não queimar o dedo, tá? E empurra pra dentro. Fecha. Ó, só um pinguinho de cola. E a gente consegue arrumar esse tecido que fica pra fora. Ó, fecha. Se seu dedo não couber dentro do buraco, você pode pegar um palito, uma caneta, pra ajeitar isso. E tá pronta a nossa caderneta. Ó. Quando abrir, vai sobrar esse tantinho que é a parte do espiral. Mas quando você fechar, vai ficar certinho. Agora a gente vai dar um acabamento aqui. Se você quiser, pode deixar assim. Mas você pode fazer o acabamento com uma folha sulfite. Ó, é só dar acabamento com uma folha sulfite. É só cortar o tamanho aqui certinho pra poder cobrir essa parte. E pronto. Já cortei meus dois pedacinhos. Aqui eu vou colar com cola branca. Se você preferir espalhar, espalha com o dedo mesmo. Você pode dar uns pinhinhos de cola quente, só pra garantir que vai colar já. Agora é só a gente tirar esse grampo. Se você não quiser que fique franzido assim, você não passa cola branca. Porque como você pode ver, a cola branca, deixa ele marcadinho. Daí você cola só com a cola quente mesmo. E tá pronta a sua caderneta. Agora é só você fazer as suas anotações. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa aquele teu joinha e se inscreve no canal. Tchau!